CSGOCASES, o melhor site de abertura de caixas. Acesse agora CSGOCASES.com e abra duas caixas totalmente gratuitas. Entrando pelo link que está na descrição, você ajuda financeiramente também o canal, além de ganhar 50 centavos de dólar usando o código RAFA12. CSGOCASES, o melhor site de abertura de caixas. Noma Tolkien, agora nós lutamos! Calma, molecada, bom dia. Olá, mano. Opa! Passa a calma aí. Cinco palácios? Cinco palácios também. Qual vai ser? Cinco palácios? No Xiu, no Xiu. Vamos embora. Oxi. Mas já. Vamos ver se vai dar boa. Se o cara avançar a caverna, deixa ele avançar. A gente vai num encontro. 1 e 20 entra? 1 e 20 entra? Por aí. Por aí. Pode ser. Você é quatro. Você é quatro. Você é quatro, quer só plantar aí. Bora, bora, bora. Vai, caralho. Tropela, tropela. Essa é quatro hoje. Mais um, mais um cabecinha. E jogam. Peguei a cabecinha. Jogam até. Deve ser lido. O cara do Kiss tá aqui. Liga. Será que pega ele ou não? Ele tá sem kit, ele tá sem kit. Cabecinha. Boa, Klox. Boa, rapaziada. Ah, calma. Funcionou, hein. Funcionou, manda a próxima aí. Só faltou, vou plantar rápido. E ó, o cara vazou. Foi estratégia dele. Se liga, vamos descer os cinco ratos juntos. E subliga. Vai? Pode ser que eles rushem meio. Se rushar bem, a gente pega eles costas. Fazemos. Vambora. Desce os cinco ratos e sobe. Diretão, vambora. Vou puxar o bond. Vambora. Vambora. Set. Ou não, punta. Espira. O cara é vil. Cadê o cara? Direitinho aqui. Direitinho, 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 direitinho. Matou. Ct. Boa Confia, pô Ó, se liga Não sei mais não Gastei tudo que eu tinha, pô Gastei tudo que eu tinha, pô Vamos embora Fica, fica bom no palácio aí Fica no chão aí, ô roxo Eu smoco uma janela aqui, eu smoco janela, vai lá Smokei janela, pode ir Baguei uma Baguei outra Bora Ai, ferrou Tô preso Botava palácio dropada Tomo costa Ah, tá aí, se dá pra ganhar Dá, pô Ai, não matei o palácio Mentira Ct e palácio 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 E eu vou atacar, eu vou atacar e tem molotov Molotov pro ct, molotov pro ct Ct, ct Ué Ué Confiei na calda que você tem Tomou 67 na H&I ainda Valeu Tá bom, os caras ficou com um vivo só Trabalha uma ponta aí, onde a gente matar a gente vai, pô Beleza, vou dar uma olhadinha no médico É, vou descer rápido Fumar uma ponta, eu quero Opa Logo cedo, os caras nem tomam café, quer café Café da manhã, pô Haha, agora é Tá bom Opa Estamos na bolotov Jorri Puxando o fogo Peguei o fogo Relax, estou no nele da janela aqui Good lead Peguei Peguei o fogo Peguei, peguei Tem lá, tem lá, tem lá Já me escutei, joguei. Pode ir vai ver vai ver tem um janela aqui tem ele ainda não tá lá na passa 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 a ver velho ah o cara tava rato me esperando a bomba tá no final do tapete ele tava rápido sete 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 janela o best oi 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 bate é oi 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 Alô? É do açoque? Tá muito meado, né? Eu não sei smoke bem. Eu não aguardo dar calma. Matou, domina o bó. Essa é boa. Deixa eu ver. Onde está? Onde está? Acabou a bala? Vai, vai, vai! Vamos lá, vamos lá! Outra banca! Planta lá, roxão! Nossa! Boa! . . . . . . . . . o é o o o o o o o Caraca, pirei do L, hein? Pinei, hein? Sombra! Já abriram o B? Sombra, tem sobra de sobra. Sobra no mercado. Vira pro A. Tem Sombra e Porta do Mercado. Tô indo ao ar, hein? Laranja tem no ar solo, mano. Sem vida. Desce, liga e vira com ele. Tenta plantar pra... Vai, laranja, põe, laranja. Tenta a sorte. Tem um chegando agora, pela janela. Ah, tem liga ainda. Plantar, garantiu. Valeu. Pô, num confeio que tinha Sombra ainda, mano. Foi garoto. Se eu tivesse ido com a arma na mão... Eu ia pegar no meu sacão, ué? Ai! Fui! Ô, quem entra... Quem entra nessa caverna aí, ô, banco de cima, vai lá. Não, não, não. Opa. Opa. O que é bom? A mentira que tinha alcançado aqui na diabo Cabecinha embaixo, cabecinha embaixo, cabecinha embaixo Ah, cabecinha ainda, cabecinha não é? É, pô Caraca, mano Os dois aí Tá os dois lá Um setei e um tá avançando com a cara Vai que pra cara a mão, vai que pra cara a mão Um feio antes de mais, né? Dois mil aí Rapaziada, parada é o seguinte História B, velho Petro, espera a Molotov, espera a Molotov Eu vou fazer a smoke ali no Na janela do mercado Não, mano Deixa o comprador de flechar, calma aí Eu tenho jeito, calma aí Deixa a Molotov tudo cair, a gente estoura depois Espera um pouquinho Marca o rato aí Tá aqui, tá vindo Vou desmocar a janela do mercado Desmokei Vamo duas Vanguei Vanguei de novo Vai Vai Vam Rato atrasadão, rato Valeu, valeu Esse cara do rato aí quebrou Vou pegar esse cara do rato aqui O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?